E eu peguei minha maroca, engatei o meu reboco E o melhor cavalo, hoje o pai tá forte, hoje tem vaquejado, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele derruba o bolo no chão O vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão Se queimar o carro, zero gol e vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão Se queimar o carro, zero gol e vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão Se queimar o carro, zero gol e vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão Se queimar o carro, zero gol e vacilão Eu peguei minha maroca, engatei meu rebote, tirei o melhor cavalo Hoje o pai tá foda, hoje tem vaquejade, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é foda Eu peguei minha maroca, engatei meu rebote, tirei o melhor cavalo Hoje o pai tá foda, hoje tem vaquejade, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão Bora ver o papão goiano, galera de passagem Alô, pablo goiano, boteco goiano Chega junto, vou pisar de barão aí Bora nessa forró Será um aviso do meu coração Que tava passando só de visita Eu lancei a ser passageiro, que o ave navio caía perfeito pra mim Sabei a roupa em cama, falei que lindo meu cheiro tá ensaiado em mim Em geral, na casa toda, rindo do meu coração Eu lancei a ser passagem Eu lancei a ser passagem Tá ensaiado em mim, tá ensaiado em mim Em geral, na casa toda, rindo do meu coração Que o meu acabou Hoje um material de empresa limpa chuveira não limpa amor Ah, amor Não limpa amor Que o meu acabou Hoje um material de empresa limpa chuveira não limpa amor Serão um amizu Com meu coração Que tava passando Só desistar Com meu lar, com seu passageiro Que o mar de navio Tairia ter feito Um caminho A minha roupa E cama Fazer que nem o seu cheiro Tá empenhado em mim Dei aral na casa toda E meu coração esqueci O supermercado E o meu bar acabou Fazer um material de limpeza Limpa, chueira, limpa, amor A minha roupa E cama Fazer que nem o seu cheiro Tá empenhado em mim Dei aral na casa toda E meu coração esqueci O supermercado Com meu lar, com seu trabalho O meu bar acabou Pois não material de limpeza Limpa, chueira, limpa, amor Não limpa, amor Não limpa, amor E o meu bar acabou Pois não material de limpeza Limpa, chueira, não limpa, amor Movimento Fornoceiro Movimento Fornoceiro O que adianta um milhão na conta Sem o teu amor O que adianta uma lanche em rua Vou te buscar no meu bar Ô menino Tu não imagina o quanto eu te amo E sou louco por ti Nossa noite bebendo Virado, fumando cigarro Sem você aqui Aqui Meu amorzinho Meu amorzinho Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Vou me batar Se fumar, te beber Do isque com Red Bull Meu amorzinho Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? O que adianta um milhão na conta O que adianta uma lanche em rua Que te buscar no meu bar Ô menino Tu não imagina o quanto eu te amo E sou louco por ti Passa a noite bebendo Virado, fumando cigarro Sem você aqui Daqui Meu amorzinho Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Vou me batar Se fumar, te beber Do isque com Red Bull Meu amorzinho Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Vou me batar Se fumar, te beber Do isque com Red Bull Sem tu Cadê tu? 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 STAP перв E ela já chegou quicando, jogador mudou pra cima Marcando o território, provocando pras menina Tremendo a bundinha, ela sai fazendo estrago Só vê que acabou babando de olho no remolado Letal e amassaladora, o bumbum da desgraçada é pior que metralhadora Letal e amassaladora, o bumbum da desgraçada é pior que metralhadora Letal e amassaladora, o bumbum da desgraçada é pior que metralhadora E ela já chegou quicando, jogando a bunda pra cima Marcando o território, provocando pras menina Tremendo a bundinha, ela sai fazendo estrago Só vê que acabou babando de olho no remolado Letal e amassaladora, o bumbum da desgraçada é pior que metralhadora Letal e amassaladora, o bumbum da desgraçada é pior que metralhadora Letal e amassaladora, o bumbum da desgraçada é pior que metralhadora Letal e amassaladora, o bumbum da desgraçada é pior que metralhadora Letal e amassaladora, o bumbum da desgraçada é pior que metralhadora Isso é capricho, nome de afirmações Respeita a firma, menino Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti